A Polícia Federal autuou ontem 17 empresas acusadas de oferecer segurança privada de maneira ilegal. Elas estariam exercendo vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta, armada, segurança pessoal e até oferecendo cursos de formação de vigilantes. Então a gente vai agora entender melhor essa situação ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem os detalhes pra gente. Tá lá na sede da Polícia Federal. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neyara. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Essa ação da Polícia Federal faz parte de uma operação nacional aqui no estado do Piauí. Se concentrou em quatro cidades, Teresina, Demerval Lobão, Campo Maior e Parnaíba. Claro, é um assunto de gravidade, porque se trata de segurança privada. A gente vai conversar agora com o delegado Ronaldo Prado, trazendo mais detalhes pra gente acerca dessa operação. São empresas que atuavam em diferentes serviços de segurança, delegado. E foram atuadas. Exatamente o que estava faltando? Elas sequer tinham passado pelos procedimentos da Polícia Federal? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente esse trabalho foi realizado ontem aqui por nós, pela Polícia Federal e em todo o país, visando justamente com a IBI esse tipo de prática, que é a atuação de empresas clandestinas que prestam segurança privada. Para que uma empresa possa prestar segurança privada, há todo um critério, há todo um requisito em que é analisado pela Polícia Federal. E então a Polícia Federal autoriza essas empresas a atuarem na área de segurança privada. O que aconteceu ontem foi que, em grande maioria, na grande totalidade, as empresas que nós fiscalizamos estavam com segurança privada de empresas clandestinas, ou seja, de empresas não autorizadas pela Polícia Federal. Diante disso, fizemos a atuação, tanto do tomador de serviço, aquele que contratou a empresa de segurança privada, bem como a própria empresa de segurança privada clandestina. Ela foi notificada a encerrar suas atividades de segurança privada. Caso continuem a atuar nesse sentido, os responsáveis receberão nova atuação e poderão ser responsabilizados pelo crime de desobediência. Elas são fechadas automaticamente? Em relação ao serviço de segurança privada, elas estão impedidas de atuar. Muitas das vezes as empresas trabalham também com outro tipo de serviço, mas em relação à segurança privada, sim, estão impedidas de atuar, porque elas estão prestando um serviço. Segurança privada é um serviço de grande responsabilidade, os profissionais têm que ser bastante qualificados, a empresa legalizada precisa reciclar o seu vigilante a cada seis meses, e tudo isso passa pelo crime da Polícia Federal. O empresário, até mesmo a pessoa física, que contrata uma empresa clandestina, ela corre bastante risco, corre grande risco, vê que os profissionais que estão lá prestando serviço não são profissionais preparados, não são profissionais formados e que nem podem também portar arma de fogo, evidentemente. Quero agradecer, então, o delegado Ronaldo Prado, da Polícia Federal, trazendo informações, realmente, assunto bastante grave. Comentava aqui há pouco, Neyara, o risco, inclusive, de organizações criminosas, né, acabarem assumindo uma empresa desse poste. Neyara.